Segundo informações, a moto onde seguia a vítima mortal estava no sentido interior de Santiago, cidade da praia, e o automóvel fazia o sentido contrário quando houve a colisão perto do cemitério de São Felipe. De acordo com a agência cabo-verdiana de notícias, a vítima mortal que seguia na moto foi identificada por testemunhas como Domingos Tavares, de 54 anos, professor da Universidade Pública de Cabo Verde. A mesma fonte revelou também que testemunhas oculares relataram que o acidente ocorreu por volta das 20h desta segunda-feira, tendo o ocupante da moto morrido no local e o condutor do automóvel sido socorrido por uma ambulância para o hospital.